Crédito suplementar para o atendimento ao microcrédito, aos microempreendedores. Nós já tínhamos definido e anunciado aqui, todos sabem, e o Bruno esteve presente nesta oportunidade no início da semana passada, destinamos meio bilhão de reais para créditos através do Banco do Povo do Estado de São Paulo e do Banco Desenvolve São Paulo. Agora estamos adicionando mais 150 milhões de reais, no total 650 milhões de oferta de microcrédito durante a crise do coronavírus. O valor já estará disponível para quem precisar, desejar e aplicar o seu interesse em obter este crédito a partir da próxima segunda-feira. São mais 150 milhões disponíveis. Banco do Povo, 100 milhões. E 50 milhões agregados pelo SEBRAE São Paulo. O SEBRAE tem sido um grande parceiro no Estado de São Paulo, através da sua unidade aqui em São Paulo. Volto a agradecer ao Tirso Meirelles, presidente do Conselho do SEBRAE, também ao SEBRAE Nacional, ao Carlos Meles e ao Wilson Poit, superintendente do SEBRAE em São Paulo. Temos, portanto, 650 milhões de reais destinados ao crédito daqueles que mais precisam no âmbito do microempreendedorismo. São Bruno Covas, aqueles que representam uma parte considerável da economia da cidade que você comanda, a cidade de São Paulo. Com isso, o prazo para pagamento passou também de 24 para 36 meses. Carência de 90 dias. Nenhum pagamento nos primeiros três meses. Pedidos de concessão de crédito sem avalista passam de mil para três mil reais. Até três mil reais não é preciso aval nenhum e o crédito sai no mesmo dia. Solicitado pela manhã, à tarde ele é disponibilizado. E a prorrogação também do prazo de pagamento das parcelas vigentes passou de 30 para 60 dias. São medidas de ordem econômica para apoiar microempreendedores em todos os setores da nossa economia. Serviços, comércio, indústria, tecnologia, educação e todos os outros que estão dentro deste patamar de microempresas.